Música Ele é Jesus, ele é Jesus Santo, só tu é o é o santo Só tu é o santo Por ver o de Dios Niño, só tu é o santo Só tu é o santo Por ver o de Dios Amém Hemos venido a adorar al rey Como está venido a adorar al rey Amém Hemos venido a adorar al rey Como está venido a adorar al rey Hemos venido a adorar al rey Perdoa que o bem morreu Se deu a gala desculpa a paz Se deu a gala desculpa a paz Se deu a gala desculpa a paz Que morreu Vou dar a gala desculpa a juventude Para caminhar morreu Porque eu sempre meu morreu Foi por mim Porque eu sempre meu morreu Porque eu sempre meu morreu Porque eu sempre meu morreu Todo o abenço Porque eu sempre meu morri Nation llam Que morreu Niño, seu amor Então eu sempre meu morreu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL